Olha, vocês vão ver do que um ser humano é capaz. Destruir um bazar, colocar fogo, acabar com o trabalho de uma família. E a gente vai mostrar agora um pouquinho dessa história. Manequim no chão, no lugar de roupas cinzas? Até onde vai a maldade do ser humano? É a pergunta que Jocinésia faz depois do que aconteceu no fim de semana. Câmeras de segurança da rua registraram tudo. Na madrugada, um homem se aproxima da casa. Para, olha a entrada. A cena se repete por cerca de cinco minutos. Ele parece mexer no cadeado, mas não arromba o portão. Em seguida, coloca fogo e depois vai embora tranquilamente. Eu abri a porta, quando eu vi, estava fogo muito alto aqui. Bem alto. A gente não tinha nem como abrir o portão, porque não era a quintura, estava muito grande. Aí um rapaz veio e a gente jogou a chave e ele abriu o portão. Gente, é que eu preciso ter coragem de fazer um negócio desse? Daqui a pouquinho a gente volta com essa história. Para ouvir a própria Jocinésia contar a tristeza do que ela está vivendo. Uma mulher que não tem inimigo, cheia de criança em casa. Você vai ver. Vamos voltar nessa história aqui absurda do que o ser humano é capaz. No recanto das emas, uma família passou por um momento desesperador. Viu o próprio comércio ser destruído pelo fogo. E o pior é saber que perdeu tudo por causa de um incêndio criminoso. Quem poderia ter feito isso com a família? É o que a gente vai ver agora. Manequim no chão, no lugar de roupas, cinzas? Até onde vai a maldade do ser humano? É a pergunta que Jocinésia faz depois do que aconteceu no fim de semana. Câmeras de segurança da rua registraram tudo. Na madrugada, um homem se aproxima da casa. Para. Olha a entrada. A cena se repete por cerca de cinco minutos. Ele parece mexer no cadeado, mas não arromba o portão. Em seguida, coloca fogo e depois vai embora tranquilamente. Abri a porta, quando vem estava o fogo muito alto aqui. Bem alto. A gente não tinha nem como abrir o portão quando a pintura estava muito grande. Aí um rapaz veio e a gente jogou a chave e ele abriu o portão. Ela recebe um benefício de prestação continuada, que só é suficiente para arcar com os gastos da filha. Alice Vitória tem paralisia cerebral e é acompanhada na Rede Sara e no Hospital da Criança. O jeito que encontrou para sustentar a família com mais dignidade foi montar o bazar. Como é que é para a senhora, onde tinha tanta roupa, agora cinzas, como é que é para a senhora olhar para essa cena aqui? É difícil, mas a gente recomeça, né? Tudo de novo. Não é começar do zero. Mas a gente recomeça com fé em Deus, a gente chega lá. Vizinhos acordaram e ajudaram no resgate da família e no combate ao fogo. A gente vê que essas crianças poderiam tudo ter morrido queimadas. E saber que a Jússia começou do zero, porque todo mundo sabe a luta dela aqui. Ela sai de madrugada com essa criança direto, porque ela tem que levar ela para pai, né? Ela leva para a escola. Muito sofrimento dela com essas crianças e a pessoa vem fazer uma maldade dessa. O fogo se alastrou rapidamente e destruiu, em poucos minutos, tudo que havia no bazar. Prejuízo de mais de 10 mil reais. A notícia boa dessa história é que a Jússia, como é chamada pelos vizinhos, é bastante conhecida na quadra. Pelo esforço para ter uma renda extra e pela dedicação com os quadro filhos. A comunidade se solidarizou e resolveu ajudar. Tá vendo essas roupas amontoadas? É tudo doação para a Jússia e recomeçar do zero. E eu só tenho a agradecer a todos que fizeram isso, né? E a doaram, eu agradeço muito. Jússia, o amor tem volta, viu? O amor volta. Imagina se essa mulher estivesse na pai com essa criança de madrugada. Quem que ia saber que a casa estava pegando fogo? Por causa desse fogo todo, a estrutura da casa também ficou comprometida. A Defesa Civil condenou uma das paredes por causa de uma rachadura. E agora, a Jússia Inésia vai ter que derrubar a varanda e construir tudo de novo. Então, quem puder doar material de construção, vai ser uma ajuda e tanto para essa família, para essa mulher guerreira que em nenhum momento te estubeou. Ela disse, a gente vai fazer tudo de novo. Pode ligar para ela nesse telefone que é o 994080517. 994080517. A polícia ainda não tem pistas do homem que colocou fogo no bazar. Então, se você viu o vídeo e sabe quem pode ser, faça uma denúncia.